O ano de 2013 foi recordista em chamadas de recall, que é quando empresas convocam consumidores para reparar algum produto com defeito ou que apresentem riscos. A Secretaria Nacional do Consumidor recebeu 109 chamadas de recall de vários setores da economia e a maior parte delas na indústria de veículos. Veja na reportagem da NBR. Quando o aposentado José Severo comprou este carro de luxo recém saído da fábrica, imaginou que o produto estava à prova de qualquer defeito. Mas não foi bem assim. O tapete do veículo, que era solto, poderia provocar acidentes se ficasse preso aos pedais. Mas antes mesmo de perceber que havia um problema, Severo recebeu a chamada da montadora do carro para fixar novas presilhas no assoalho. A instalação foi rápida. O cliente recebeu as explicações e saiu satisfeito. E melhor, com segurança. Simplesmente eu cheguei com o comunicado, apresentei lá na concessionária e rapidinho, 40 minutos, 50 minutos, estava de volta. No ano passado, o Ministério da Justiça contabilizou 109 recalls em diversos setores do mercado. As chamadas relacionadas a veículos automotivos foram as mais numerosas, cerca de 61% do total neste período. Em 10 anos, entre os veículos, o recall de automóveis correspondeu a 93,52% das campanhas, seguido por caminhões e ônibus. Somente no ano passado, além dos veículos, a indústria fez recalls de motociclos, itens de saúde e brinquedos e produtos infantis, como carros de bebê e cadeirinhas. O Código de Defesa do Consumidor determina a realização de recalls desde 1990. E é a primeira vez que nós temos um balanço de 10 anos. Então, mostra que 10 outros anos nós não tínhamos nem um sistema. Hoje nós temos um sistema, temos uma articulação, um grupo que trabalha integrado e já conseguimos a evolução da quantidade de recalls. Mas, claro, nós precisamos cada dia mais que essa integração repercuta na fiscalização do mercado de consumo, porque o que nós estamos tratando aqui é de defeito. O defeito pode causar risco à vida das pessoas. De acordo com a lei, se a empresa tiver conhecimento da existência de defeitos em um produto e não comunicar ao consumidor e às autoridades, está sujeita a penalidades. É um dado de desrespeito ao consumidor não fazer o recall. Então, hoje em dia, cria mais problema para as empresas. Deixar de dar a informação, deixar de realizar o recall do que realizar o recall. Houve um tempo em que havia uma preocupação de que realizar o recall poderia causar um problema à imagem das empresas. A realidade do século XXI é outra. Deixar de fazer é que pode prejudicar muito a imagem das empresas.